O Peterson me mandou esse áudio com um questionamento muito interessante do que pode acontecer com a Yamaha e me gera, eu não vou falar angústia, mas me gera, ao mesmo tempo, um desânimo, que é o que a Yamaha tem me gerado, muito desânimo, e um pessimismo tremendo. Ouçam. Chico, boa tarde. Meu nome é Peterson. Eu sou de Londrina, Paraná. Vendo, assistindo o seu canal, acompanhando já há muito tempo, né? E vendo também outros criadores de conteúdo na internet, mais especificamente o Bill Motoka, até esses dias ele postou um vídeo lá, muito interessante, também falando a respeito da Phaser e da Lander, né? Eu até tenho intenção futuramente de estar adquirindo uma Lander, mas eu sei que se eu comprar uma Lander agora ou mais para o começo do ano que vem, ela vai, teoricamente, ela vai mudar muito, né? Ela vai ter grandes mudanças. E o que eu mais espero na Lander é a mudança no motor, né? Para vir aí o tão sonhado motor 300, 320, né? Porém, vendo lá o Bill Motoka, então, ele fez uma análise da Phaser, que tem o mesmo motor da Lander, né? Lá da Índia. E lá, eles diminuíram a cavalaria dela para poder se adaptar ao promote deles lá, ou às regras de poluentes lá da Índia, né? Então, assim, será que a Yamaha não vai fazer isso também aqui no Brasil? Será que ela não vai colocar uma... Ela não vai diminuir a qualidade do... Diminuir a potência, né? Do motor para se adaptar às situações, né? Que o Brasil vai exigir a partir de 2025. E isso vai impactar tanto na Phaser quanto na Lander, um motor mais fraco, né? E talvez venha aí daí para suprir esse motor um pouquinho mais inferior, mais adaptado, que já passou da hora também de colocar ABS traseiro na Lander, um painel melhor na Lander, um painel melhor na Phaser, né? Melhorar, trazer mais melhorias na moto em si, porém o motor ficar até um pouquinho mais fraco. Será que... Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vi que até que você postou esses dias, né? Com um especialista, não me lembro agora o nome dele, que trouxe várias ideias, né? Várias ideias interessantes, porém, eu acredito que Sayamarra, copiar o que fez lá na Índia, aqui no Brasil, realmente vai ter... A gente vai ter uma moto aí bem... Motor ainda mais fraco do que o que já é, né? Tio Chico, Deus abençoe aí, tá? E o teu canal é excelente, A gente tá sempre ouvindo, as suas opiniões realmente são construtivas, né? E ajuda bastante aí a gente no dia a dia. Deus abençoe. Peter, só um beijo. Muito obrigado pela sua mensagem. Eu vou formular aqui uma análise que é... O seu comentário é super pertinente e eu tenho certeza que muitas pessoas estão pensando mesmo, com a mesma preocupação. O Bill fez esse vídeo, eu mando o meu beijo ao meu amigo Gabriel, Bill Motoka, o melhor canal hoje de notícias, com credibilidade, responsabilidade e ética. O Gabriel é um cara muito ético, muito responsável. Quando ele posta algo, ele recheca, recheca, ele quer ter a certeza de mandar pra vocês a notícia com a melhor qualidade e confiabilidade. Eu mando o meu beijo pro meu amigo Gabriel, que hoje é a pessoa que eu tenho mais respeito aqui nessa plataforma. A Yamaha vai de arrasta pra cima, galera. Já, já. Sabe? Tipo o Didi. É a Yamaha. Já, já. É de arrasta pra cima. Porque se vocês pensarem comigo, eu fico... É um misto de sentimentos de... Total... Falta de esperança pela marca. E desprezo, como eu tenho dito pra vocês. Eu não consigo mais ter a mesma empolgação de imaginar produtos vindo pro Brasil, produtos Yamaha vindo pro Brasil, e a Yamaha querendo investir no Brasil. Repito, já falei num vídeo, investir no Brasil não é somente ter fábrica. Isso não é investir no Brasil somente. É um investimento? É. Mas não é só isso. Investir no Brasil é você colocar produtos novos, aumentar a qualidade dos seus produtos, competir, preço, girar, e não simplesmente sentar no pudim e fazer o mais do mesmo. Se vocês pensarem comigo, e aí eu vou convidar todos os chupadores de picolé de chuchu, você aí que é chuchu lover, pense comigo. Deixe de lado a sua camisa, o seu lado pseudo-acionista. Você não é acionista da Yamaha? Tenho certeza que você não sabe nem comprar ação da Yamaha e fica aí brigando com os coleguinhas achando que você é acionista da Yamaha. Você é um zé que não tem dinheiro nem pra comprar moto direito, fica aí fazendo um rame-rame, brigando com todo mundo, querendo ser acionista. Mas é um pseudo-acionista. Para, deixa de raivinha, não se chateie comigo. Se chateie, não. Para pra pensar comigo. Vamos lá? É seu dinheiro que tá em jogo, tá? Pense comigo. A Yamaha, nos anos 90, ela insistiu no motor dois tempos. Ela foi até onde dava. Até o final dos anos 90, eles insistiram no motor dois tempos. Eu sei que tem uma turma que é apaixonada pelos motores dois tempos, até hoje, e eu não estou fazendo a crítica aos motores dois tempos. Não. Não tô fazendo a crítica. Mas, obviamente, os tempos e as pressões da pauta SG já começaram desde o início dos anos 2000. Antes até. Todas as montadoras, elas já sabiam que a pauta SG já estava ocorrendo na Europa e a pressão cada vez maior para que os motores fossem mais eficientes e menos poluintes. A Yamaha sabia disso. E a Yamaha é uma empresa que tem consciência disso. O que ela optou? Ela optou por espremer até onde dava. E muitos de vocês falam Ah, mas tinha um acordo entre Honda e Yamaha. Gente, isso é lenda urbana. Se era um acordo, era um acordo no fio do bigode entre os japoneses. Era um acordo de cavalheiros. Porque no papel isso nunca existiu. Eu desafio você a me mostrar aí. E você que tá aí? Me mostre um documento oficial que existia algum acordo entre Honda e Yamaha que a Honda só venderia motos quatro tempos e a Yamaha só venderia motos dois tempos. Eu quero um acordo oficial aqui no Brasil assinado pela Honda e assinado pela Yamaha. Isso não existiu. Ah, tio Chico, mas foi um acordo. Me prove. O que existia era o interesse da Yamaha de investir e seguir com os motores dois tempos que tem suas vantagens e muitas desvantagens. E a Yamaha simplesmente fechou os olhos por muito tempo nesse avanço da pauta ESG no decorrer das décadas enquanto a Honda ela já tinha se tocado nisso. Repito, não se apegue na questão do tal acordo. Não se apegue nisso. A gente tá falando de negócio, de dinheiro. E nessa batalha sobre grana, quem faz o quê, o que importa é o mercado. E a Yamaha a gente percebe que ela sempre se submeteu a ser a segunda colocada. Ela nunca teve interesse de tomar a primeira posição. Isso é notório, a gente já percebe isso há décadas. E tá tudo certo. A gente vê que a Yamaha ela quer ser sempre a segunda colocada sem atrapalhar a Honda. A não ser em alguns momentos como, por exemplo, no ano passado que ela vendeu muita Lander em alguns momentos. Agora, quando a Honda parou, fez a parada estratégica de fabricação da CB250F até a migração da CB300F que foi lançada de fato dia 9 de janeiro de 2023, eles conseguiram vender mais Pfizer. Então eles conseguem fazer esses pequenos avanços porque a Honda não quer ou por alguma limitação estratégica da Honda. Mas não porque a Yamaha tá afim de brigar. Se vocês pensarem comigo e eu tô tentando mostrar através de fatos e argumentos, a Yamaha ela sempre foi letárgica. Ela nunca quis avançar. Ela nunca quis tomar uma dianteira. Ela nunca quis ser pioneira em algo. Ela nunca quis investir a tal ponto de tomar a frente. E aí eu falo dos motores dois tempos e os motores quatro tempos. A Yamaha foi até o fim, até o limite onde a lei permitia dela vender motores dois tempos. E aí voltamos ao presente 2023. com essa possibilidade de manter esse motor 250 que hoje tem 21 cavalos que já tá no limite do limite do limite e que a partir de janeiro de 2025 com o Promote 5 a total a força total a Yamaha ela tem dois caminhos ou ela baixa a potência ou ela vai colocar alguma gambiarra nesse motor pra poder passar pelas leis de emissões de gases poluentes e ruído. E aí esse dispositivo pode ser um apêndice pode ser qualquer coisa que eles coloquem na moto pra poder diminuir as emissões. É possível é possível que eles até consigam os mesmos 21 cavalos mas eles vão ter que colocar algo nesse motor fazer alguma a gente chama de gambiarra mas alguma adaptação técnica pra ficar bonito na fita eles vão ter que fazer alguma adaptação técnica pra poder passar e quando a gente fala disso é o custo operacional que aumenta então a Yamaha não tem muita opção ou ela baixa a potência pra poder passar esse motor ou ela vai fazer uma adequação técnica uma adaptação técnica adequação técnica gambiarra e cada dispositivo desse que eles coloquem ou a mudança pra um catalisador mais eficiente o que quer que seja aumenta o custo operacional isso aumenta o preço da moto e isso diminui o lucro isso pode ser um problema então a Yamaha ela tá numa situação muito estranha e nós do mercado brasileiro nós nós estamos ávidos por motos mais potentes a gente sabe você que tem aí um motor 250 que é excelente tá gente até hoje eu recomendo esse motor mas você sabe que já deu esse motor já tem 20 anos já deu não dá mais pra empurrar esse motor já tá no limite as pessoas hoje rodam na rodovia em carro a 120 140 caminhões estão circulando a 120 quilômetros carregados uma motocicleta dessa não comporta mais a mesma há 20 anos atrás ela rodava numa rodovia então os tempos eles mudam a potência dos carros aumentou a potência dos caminhões aumentou e quando a gente pensa numa moto dessa ela é urbana mas ela servia até então pra rodovia também até hoje eu recomendo motos acima de 20 cavalos com a relação peso potência muito boa que a Lander e a FZ25 tem mas cada vez mais a Yamaha desinteressada no mercado brasileiro não quer trazer motores novos pagar royalties diminuir a margem de lucro porque ela tem um custo operacional alto ela tem uma fábrica aqui e a empresa que não se movimenta é igual a jacaré dormindo na lagoa vira bolsa e a Yamaha vai virar uma bolsa já falei isso quando a Bajate chegar com a sua fábrica mesmo que ela produza sei lá 200 mil motos ano ela vai engolir em pouco tempo ela vai engolir a Yamaha quando a Yamaha perder a segunda posição ela não volta mais não voltará porque lá atrás nos anos 70 até os anos 90 eles não tinham essa concorrência toda não tinha tanta empresa interessada em abrir uma fábrica aqui até porque existia um protecionismo grande hoje ainda existe o protecionismo mas o mercado mudou as indianas tem muito dinheiro as chinesas tem muito dinheiro eles estão muito interessados no mercado brasileiro que é um mercado que ainda é intocado se vocês pensarem Honda e Yamaha detêm de 90% do mercado é um mercado intocado principalmente para as gigantes Bajate para as gigantes chinesas para a TVS para empresas indianas e chinesas isso aqui é um pasto vasto cheio de gado pronto para o abate para eles venderem e a Yamaha ela está nessa já há décadas e ela não sai disso quantos modelos eles poderiam ter trazido para cá o próprio motor 155 eles podem colocar aqui tem 18 cavalos outros motores lá de fora eles poderiam trazer modelos para poder brigar com a Honda eles não querem então eu vejo isso com muita preocupação o mercado indiano na minha opinião não é parâmetro para o nosso não é parâmetro não é as leis de emissões de gases poluentes na Índia são diferentes as leis são diferentes não são iguais as nossas as nossas estão praticamente harmonizadas com a da da Europa e o mercado a característica do mercado o público consumidor as concorrentes do mercado indiano completamente diferente do nosso mercado eu entendo que o que o Bill fez o link que ele fez é pertinente não é uma crítica a análise do meu amigo Gabriel que é muito boa inclusive mas a minha observação para vocês é que o mercado é diferente a quantidade de consumidores é absurdamente diferente nós estamos falando de um país de mais de um bilhão de habitantes com muitas marcas muitas possibilidades CB300F flopou os caras não compraram não se interessaram a Honda teve que baixar o preço da CB300F enquanto aqui tem trouxa pagando 30 mil na fila esperando 5 meses e ainda reclamando vai ter um monte de trouxa aqui comentando eu estou esperando a minha 5 meses e o cara acha que isso é bom é um idiota e lá os caras simplesmente cagaram para a CB300F não ligam os indianos não ligam porque lá tem KTM tem Bajad tem TVS tem um monte de marca tem Harley Davidson agora com moto de 300 cilindradas gente muitas possibilidades muitas motos Triumph agora com a linha 400 e tudo isso num preço muito competitivo nós não temos isso no Brasil por enquanto eu vejo uma grande mudança no mercado eu enxergo não a curto prazo mas a longo prazo uma grande mudança a Yamaha vai virar bolsa eu garanto a vocês me deixa muito decepcionado porque essas duas motos são excelentes e a Yamaha presta atenção de 2018 até agora é projeto ribanceira quando descontinuou a Teneré 250 quando fez a Crosser Bombada que é a nova Lander manteve o motor não fez mais nenhuma atualização somente mudando adesivos agora está mais interessado em fazer moto temática da Marvel da Disney e nada de trazer novidades então pensem nisso você aí que está consumindo moto você prefere dar o seu dinheiro gastar porque moto não é investimento gastar numa empresa que realmente quer inovar ou você prefere mais do mesmo e os produtos só perdendo a qualidade Lander desde 2020 perdendo qualidade FZ25 sem muitas novidades é moto do Marvel é moto do Pantera Negra é moto das princesas da Disney é moto de temática os caras não trouxeram a vergonha alheia foi quem você aí que foi no festival de Interlagos dava vergonha alheia eu tenho certeza que você quando entrou no stand da Yamaha você sentiu o que de vergonha pensando meu Deus moto da Marvel gente nada contra você que gosta da Marvel de heróis nada contra mas a empresa ela investir ela achar que isso é inovação moto do Darth Vader da Disney moto da Marvel isso é se você for no perfil do Instagram da Yamaha eles estão vendendo caneca camisa chinelo que maluquice é essa então reflitam pensem nisso e prestem atenção no futuro da empresa a Yamaha ela tem um futuro eu enxergo um futuro muito sombrio pra Yamaha eu não você que duvida quem viver verá o o e e Legenda Adriana Zanotto